Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajo no movimento Na hora a minha mente passa a porta de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só vai provar tudo malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato de quatro, quentezão Vai cantar no meu corpo O tempero dela tem pimenta Vai cantar no meu corpo